Fala família! O meu pai tá sentando no meu lugar Eita que belezura, hein? É carnaval no Brasil, né? Carnaval aqui em Israel Não é não Meu pai sentou no meu lugar, ele tá bem aqui? Não é seu lugar, é meu lugar É meu lugar O que nós vamos pedir agora? Pizza! Lembrando, agradecer aí o Felipe Meu padrinho Amarildo e o Felipe Bombeiros Um abraço pra todos os bombeiros do Brasil Todos os militares, polícia, militar, civil, federal Um abraço pra todos E se inscreve no meu canal e deixe o seu like Tchau, tchau, beijos Beijos de like Beijos de like Isso é bonito, hein? Meu Deus do céu, você puxou Não vão entender, nem eu entendo, né? Mas olha os preços aqui, ó 40, 45, 50 Eu vou pedir essa daqui Como que fala, Bruno Hebraico? Essa é de salmão Muito boa Tá, 55 E o que a Thais gosta? Qual que é daqui? É... Essa aqui, né? Essa aqui, né? É bulgarita e záter Ela é o quê? Bulgarita e záter É... Záter é um tempero verde que tem aqui Olha, eu sei que é... Não sei o nome em português Moçarela Aí tem aquele queijo branco Que eu esqueci o nome Estilo é o queijo minero, salgadinho É... E ele por cima Eu vou mostrar pra vocês como é que é E como o pede aqui Vocês vão até estranhar Pedir a pizza A Bruna não quer aparecer Então vocês vão ficar vendo Minha cara Pépa Hi, שלום R$ 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 Pronto, desligou. Pausei aí no vídeo por conta do número do cartão. É isso que eu vou explicar para vocês. Aqui o diferencial. Aqui, quando você pede a pizza do Pizza ou qualquer outra coisa que vai comprar pelo telefone, você dá o número do seu cartão inteiro, a data e o código atrás, os três números que estão atrás do cartão. Coisa que no Brasil não faz. Mas aqui é assim, é normal fazer isso. Que eu achei muito estranho, mas é normal o pedido fazer. Vou filmar o rapaz chegando aí, já estou me virando. Quando ele chegar, vou mostrar o meu hebraico para vocês. Está evoluindo o hebraico. Não vou filmar o rapaz, né? Por conta de privacidade. Aqui dificilmente eles também pedem caixinha. Sei que no Brasil não pede, mas é mais comum da caixinha. Aqui já não. Eles já entregam, já meio que fazendo assim. Entrega já saindo. Só dá boa noite e já entrega indo embora. Não é não? Parece que ela é neta do Falcão. Que musiquinha que é essa? Eita belezura. Você é uma gatinha, hein? É a música essa do Iot Siu. Iot Siu? Sim. Você é muito bonita. Pode assistir aí essas menininhas. Como que é o nome? Laurinha. Vamos esperar chegar. Chegou a pizzazinha. Cadê onde ia abrir essa bodega? Vem, filha. Uma raspinha de salmão. E esse é o queijinho que eu falei, branco. Boa pra caramba essa pizza. Parece massa de pão. Mas é boa. Vamos mostrar aí. Agora eu vou devorar. Não vou filmar mais não. E a única coisa que eles mandam aqui pra gente, ó. Ketchup. Ah, isso aqui. Cadê? É um tempero. É um pozinho. E esse aqui também é outro pozinho de pimenta. É pó. Não é líquido. É mó esquisito. É um temperinho de apimentado. E o outro eu não sei do que que é. Mas é gostoso. Fala, filho. O que você quer falar? Também. Esses coisas. Eles só ficam ali na caixa. Por que não pegam o saquinho e põem isso? Verdade. Nem pra colocar tudo num saquinho, né? Sim. Pra nem ficar no dentro. Verdade. Agora vamos devorar? Sim. Agora eu vou comer. Bom apetite. Bom apetite aqui em Israel, se diz? Bom apetite. Vamos falar bom apetite aqui? Bete a voz. Bete a voz. Bye, bye. Bom apetite. Yeah. âm